O Código de Processo Penal dispõe que, nos casos de busca e apreensão à busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 244. A busca pessoal independe a de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.